Vigilante atira após ser surpreendido por motociclista armado. Vigilante atira após ser surpreendido por motociclista armado em Paranavaí. Situação foi registrada na madrugada desta sexta-feira, dia 20, na área rural da cidade. A vítima disse à PM que reagiu após o condutor apontar uma arma para ele. O vigilante de 26 anos foi surpreendido por dois motociclistas na madrugada desta sexta-feira na entrada na estrada velha de Paranavaí, em São João do Cauai. O homem disse à polícia que um deles apontou a arma em sua direção e, em defesa, precisou atirar contra o condutor. A polícia militar foi acionada por volta das 3h30. Em conversa com os policiais, o vigilante disse que duas mortes pararam no local em que estava trabalhando. Logo após, um dos condutores apontou uma arma em direção a ele. Ainda conforme o boletim de ocorrência, os suspeitos teriam fugido logo após o tiro. O homem foi orientado e a PM seguiu em busca dos suspeitos, que ainda não foram encontrados. Cara, eu imagino que esse vigilante aqui tem um sentimento para esses bandidos aí de gratidão, cara. Eu acredito que ele está muito grato a esses bandidos. O que você pensa, cara? O cara está ali no posto de trabalho, monótono, doido para dar um tiro. Quando que o vigilante pode atirar? Quando sua vida está em risco, quando alguém tenta contra sua vida, em legítima defesa. De repente, dois babacas param na frente do posto do vigilante, apontam a arma do vigilante. O vigilante faz o quê? Opa, estou precisando dar uns tiros mesmo. E aí, o vigilante reage. Então, assim, eu acredito que o sentimento do vigilante aqui é de gratidão, porque ele pôde ali dar um tiro. É muito idiota mesmo esses bandidos, né, cara? O cara tem na cabeça, cara. Não, vão ali apontar para o vigilante ver o que que dá. E deu isso aí, cara. Tomou. O vigilante meteu bala. Meteu bala, não. Se você falar bala, os caras acham ruim, né? Meteu tiro e eles tiveram que sair disparado. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo. Mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você. E as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de supervisor de segurança operacional administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero. Qual dos dois currículos você escolheria? Então, clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri